Aí da Zee Esse kit Hoje Carros 3 Se limpa e sai De De Ficar Olha Ficar bonito Legal Não olha Seguinte Eu vou mudar Troca Mano Simi Caos 3 Assiste o cinema Caos 3 Dele tudo A para baixo Esse aqui Do Femi Esse aqui Dos carros E 3 Ai Imposado Esse aqui Do caos 3 Do Jack Store Não é Aposado Não Esse aqui É o lampo McQueen McQueen Cruz Ele Muito Rápido Caos 3 Amorado No filme O carro Do relâmpago McQueen Caputou Mas morreu Já que estou McQueen O que Que ser de carro Se a morar Do carro Dos carros 3 A temporada Do Brasil O tom De rola Do McQueen E eu narguei A chuja Mas eu Um dele Femi Porque eu não vou Funcionar não Porque É o Do Do Femi Do Femi Porque Não é do Femi É Papel principal Esse aqui O Mundo Caos Filme Caos 3 Bob Sveig Jack Stoy Cruz Amigo E McQueen Uau Olha só Que Uma Prista De Uma Praia E E Na areia E Do Hot De Aqui Uma Praia Uma Praia No E Eu Na praia Eu Hot De Uma Queen Necruz Essa Aqui Não é Nedo Mas Eu não quero Um Tchote Não Mas Eu não Quero Isso Aqui No Filme Caos Dos Caos Os Caos 3 Então É O Seguinte Que No Filme Caos 3 Caos 3 Go Filme Carros Go Filme Carros Aí Ok O Treino E Cruz Uma Queen Está Na Praia Não É Tivete Muito Do Pilme